A insensatez que você fez, coração mas sem cuidado Fez chorar de dor, o seu amor, um amor tão delicado Ah, por que você foi fraco assim, assim, tão desalmado? Ah, meu coração, quem nunca amou, não merece ser amado Now, she's gone away And I'm alone With the memory of her next girl Big and drawn and sad I see it still All the heartbreak in her last room Why, she must have asked Did I just turn And stay when I see silence What was I to do What can I do When another thing Is over And stay when I see silence Amém. 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 Amém.